E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, eu acabei de encontrar uma pessoa ali na praia, que, no caso, é essa pessoa aqui. Carol Bom... Carol Martins, mas conhecida como Bombonzinho. Conhecida como... Gente, eu marquei de encontrar ela, e ela já chegou tomando uma invertida minha, tomando uma surpresa, né? Fala aí. Gente, o Mike é doido. Chegou numa motinha pequenininha, em plena brava ali, onde não tem quase ninguém. Cadê ela? Vamos mostrar pra galera. Ela tá aqui? Tá aqui, né? Ó, tá aqui, galera, porque... Eu pedi pros meninos me dão uma carona, porque senão eu acho que a gente não ia conseguir chegar aqui na casa, sabe? E ó a mini moto aqui, mano. Fala aí, foi emocionante andar nela? Foi emocionante, foi legal. Gostei, mas eu achei que não ia dar. Nunca andou numa mini moto antes? Nunca, nunca. Primeira vez? Primeira vez. Primeira vez mesmo? Primeira vez mesmo. Mas e aí, você ficou com medo? Fiquei, gente. O Mike, na hora que ele ia ligar, levantou o pneu, pronto. Deu um grau, né? Caiu, caiu aqui, nem dei. Pareceu tão invejoso. Apareceu. O cara ficou com um recalque que a Carol... Porque faz hora que ele tava me chamando e eu, ó... Muito plena, nem tio. Aí o Mike chega no amaldinho e me leva. Aí ele ficou triste, né? Ficou. Ficou triste. Mas você não ficou triste comigo, não, né? Claro que não. Não, né? Pelo amor de Deus, não fica. Eu acho que, tipo assim, mano... A vergonha que eu fiz ela passar ali... Eu acho que eu devia ter levado esse capacete, né, Carol? Pra ajudar, né? É, pra me botar. Eu colocava esse capacete aqui, ó. Caso caia esse chão. Foda-se pra trás, pronto, já. Nossa, esse capacete é feio, né? Quer tirar? Pode tirar, Carol. Não tem problema, não, viu? E aí, agora que você já tá aqui mesmo, eu pensei, sabe no quê? Em pegar e te mostrar a casa, né, que eu tô, né? Porque você é a minha visita, né? Olha, ó, tô indo aí buscar você pra nós fumar um narguilha, tá ligado? Só que ela não esperava que eu ia de mini moto. E eu acabei aparecendo lá de mini moto, velho. Fazendo uma surpresa pra ela. E ela, mano, não achou ruim, tá ligado? Ela é uma fofa maravilhosa, né? Ela não achou ruim. Ela, tipo assim, ficou com vergonha, né? Ficou com um pouco de vergonha. Não, não, porque ninguém tá acostumado ver isso, né, vida? Ficou com um pouquinho de vergonha. Mas ela topou, mano. Ela não me deixou na mão, velho. Porque senão ia ficar a pé lá, sozinho. A pé não, né? Ia estar de mini moto. Mas ia ficar sozinho. E ela foi. Então, ela é um amorzinho, né? Ela é um amorzinho. Vamos ser sinceros. Ó, quer conhecer a casa? Quero. Quer andar de mini moto de novo? Ah, eu quero ir sozinha. Eu quero ir sozinha. Você quer pilotar ela? Se você quiser, eu te ensino. Tá. Você já sabe andar de moto? Mais ou menos. Mais ou menos? Mas isso daí é só acelerar? Eu acho que você sabe, sim. Mais ou menos. Você é muito louca. Mais ou menos. Você lá no norte, lá? Você andava no nordeste? Andava. Ave Maria, meus primos, só o que tem é moto. Então. Foi obrigada a aprender a andar de moto. Aprende, consegue. Bom, fazer o seguinte. Vou mostrar a casa pra ela. Ó, vamos entrando aqui, ó. Logo na hora que você chega, você já vê que tem aqui um tapete. Escreve aqui, ó. Final que me casa é tu casa. Já ouviu esse dilema? Já, já ouvi. Me casa é tu casa? Ó, entra aí, entra aí, entra aí. Aqui, ó. Já é a parte da cozinha. Mas já entra na cozinha. Você sabe cozinhar? Travou? Ih, não sabe? Não sei não. Eu ia pedir pra você fazer alguma coisa pra nós comer aqui? Eu não sei. Eu ia fazer arroz, miojo. Miojo? É. Daqueles de três minutos ou que demora mais? Aqueles que não é no micro-ondas. Aqueles que não é de copinho. É uma delícia, meu miojo, tá, Mike? Sério? Eu vou experimentar então. Pronto. Vou comer o miojo dela. Pronto. Vamos ver. Mara, eu... O quê? É estranho. Eu vou comer o miojo. Não, eu vou comer o miojo, é macarrão, né? Ó, aqui a cozinha, Carol. Tipo, eu não sou muito bom, eu só achei a cozinha bonita. Porque cozinhar, eu não domino ser mancada. Top. Bonita? Ó, tem a partezinha mais legal aqui, ó, que eu acho que você vai gostar bastante. É por aqui, ó. Vamos ali, ó. Vem aqui, Carol. Vai indo, vai indo, vai indo ali, ó. Vai conhecendo, Carol. Você tá em casa. Me casa, tu casa. Olha, gente. Ó, tem uma churrasqueira aqui, ó. Olha que legal. Tem uma churrasqueira aqui. Tapizeira. Churrasqueirinha. Ali, ó. Temos ali dois meliantes ali no fundo, cuidando da piscina. Dois seguranças. Meus seguranças particular meu, cuidando da piscina. Eduardo e o Ian. Tá bem cuidados. Vocês tá aprontando aí, bem? Tô descansando. Vocês tão achando a casa aí? Louca, né? Tô mostrando pra Carol. A Carol já passou uma vergonha hoje, então ela merece ver a casa aí, sabe? Porque, mano, ela andou de mini moto. Ela merece agora você ganhar um beijo, né? Um beijo? Lógico, né? Não fala assim, mano. Você deu um rolezão com ela de mini moto. Não fala assim, eu fico com vergonha. Também fica. Eu merecia, né? Ganhar um beijo. Pelo contrário. Ó, Eduardo. Você tá me botando na fogueira, mano. Vai, vai. Mas como que não beija? Ditor, joga a musiquinha romântica, vai. Só se ele colocar o coração na boca. Vai. Vai colocar o coração na boca, Ditor? É claro. Pô, Ditor, pensa naquele aumento que pode ter esse ano, né? Música romântica em 3, 2, 1. Ah, mano. Vergonha, pô. Não, Maikinho. Faz assim, mano. Beija. 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 Beijo em Brasil. Beijo em Brasil. Beijo em Brasil. Vou fazer aqui, ó. Porque eu não quero que veja minha língua, né, mano? Aí, quer morar essa, pô? Vai, vai. Tá sem graça. Perdemos um soldado. Agora uma coisa, cadê as amigas? Cadê as amigas? É, assim, de última hora. Cachorro, sem vergonha, né? Esse que é. Sai fora, rapaz. Eu vou casar aqui, ó. Não tem ideia de amiga, não. Mas aí, a gente precisa casar também, Maikinho. Tá, você vai apresentar a amiga para o Iá? Vou. Obrigado. Para o Eduardo, sabe que o Eduardo merece a amiga? Mereço. Eduardo é um cachorro, assim, né? É cachorro. É ordinal, né? Você merece. E eu acho que ele tá quase namorando lá em Londrina. Acho que duvida não ia estragar, né? Ixi. Namorando, sai fora. Não quero botar a mesa aqui em B.O. Mas é o seguinte, vamos correr do B.O. aqui? Vamos. Vou te mostrar o resto da casa. Vem aqui para você ver. Temos aqui... Sai daqui, rapaz! Temos aqui a escada que sobe para os quartos. Para os quartos, não. Ainda não vai ser nem o quarto aqui. Vai ser a sala. Ó. Olha que linda. Aqui é a sala. Bonita, né? Linda. Salinha. Tem uma cama aqui. Não sei pra que essa cama. Gente, mas fala aí qual a necessidade de uma cama numa sala. Não sei. Eu sei. O que vocês acham? O que vocês acham? Eu acho que eu vou fazer massagem, Mike. Massagem? Não, massagenzinha. Você sabe fazer? Não sei. Massagem assim. Eu aceito a massagem. Pode ser. Eu aceito. Vou mostrar a casa primeiro? Aí depois não é ver, né? Porque... Olha. Você para de me confundir. Ó. Vou perder o foco no vídeo aqui. Entendeu? Aqui. Aqui é a rua. Tem uma redinha aqui. Da hora. Vamos aqui pra dentro agora. Agora aqui dentro, ó. Meu, essa é a sala. Galera, bem legal a sala, tá ligado? Tipo... É uma sala bem espaçosa. Uma sala bem bonita. Eu achei muito linda essa casa, mano. Eu curti demais. Sem mancada. Ó. Aqui agora é onde sobe para os quartos. Quer ver? Ó. Vamos lá. Esse aqui, ó. É o quarto que eu acho que o Ian tá. Acho que o Ian tá aqui. Tá o... Ai, que lindo. O Ian tá nesse quarto. Todos eles têm sacada? Todos eles têm sacada. Quer dar de cara com a sacada ali do vizinho. Quer ver? Aqui o outro, ó. Mais um quarto à esquerda. Mostrar aqui pra Carol. Mais um quarto. Ó. Esse aqui combina com o tia. Rasulinha. Ai, que lindo esse. Hã? Os meninos tão bem, hein? Né? Você viu? E o principal, cadê? O principal? O principal é o meu. O principal é o meu. Ó o meu. O jeito que tá o meu. Nossa, o arzinho tá ligado. O meu, rapaziada. O meu tá... Olha, olha. Fala aí. Olha. Essa luz aqui, mano. Tá meio que sinistra, né, mãe? Tipo... Deixa eu acender essa luz aqui, ó. Vou mostrar melhor pra ela. Espelhão aqui. Olha, tem um sofá. Tem um sofá. Meu. Sabia que meu sonho... Meu sonho, galera, sério. É ter um sofá no quarto, mano. Porque, tipo... Sei lá. Você vai comer alguma coisa, puxa aquela mesinha ali, ó. É sério, cara. Você já parou pra pensar que seria, tipo, um negócio muito bom? Por exemplo, você tá aqui, ó. Você pediu um negócio, assim, que faz bastante bagunça. Você pediu aqueles pastel que cai em casca pra todo lado. Aham. E esse tá tirando a tela, né? Ao invés de você comer deitado na cama, você coloca o pastelzinho aqui. Vem no sofá. Continua assistindo. Comendo aqui. E come. Depois volta pra cama, né? É. É bom, hein? Curtiu? Curti. Vem aqui pra você ver aqui o jeito que é, aqui pra dentro, ó. Olha, gente. Ah, eu coloquei minhas roupas. Eu coloquei minhas roupas, ó. Essa aqui, rapaziada, se você não tem, tá lá no meu site, hein? No primeiro link da descrição desse vídeo. Banheirão. E agora, ó, o próximo desafio pra você. Já que você andou na Minimoto, eu tenho um desafio pra você que é muito mais insano. Que a galera vai deixar nos comentários se você vai ter coragem de andar ou não. Você quer ver? Em quê? Vem aqui. Vem cá que você vai ver. Essa, eu quero ver se ela vai ter coragem, galera. Essa eu quero ver se ela vai ter coragem. Porque, mano, o que vem agora de desafio, não é brincadeira, eu vou falar pra você. Se a Carol for corajosa mesmo, ela vai encarar. Mas ela tem que ser corajosa de verdade. Que no caso, Carol, é andar aqui, ó, no Batmóvel. Esse é o Batmóvel. Esse aqui, ó. Meu carro. Olha aí, meu carro do Batman. Você encara andar nele? Claro. Quer ver? Senta aí pra você ver. Só que eu pedalando? Coloca o pé no pedal. Eu assim? Pedala pra trás aí. Ai, ai. Aí, ele anda. Tamanho de chinelo? Meu Deus. Gente, meu pai é pequeno. Nossa, chinelo de criança. Aí, ó. Descer aquela ladeira ali, hein? Nossa, descer a rua aqui. Eu acho que não sei, não. Termina vivo essa história pra contar, não, hein? Ah, é legal. Mas, bom. Ó, desafio tá lançado. A galera vai deixar nos comentários. Se ela vai encarar ou não. De repente, nós colocamos aí uma roupa de astronauta, né? Caso cair, pra não ralar tudo. A minha intenção, sabe o que que é? É nós ir lá na pista de drift, né? E a gente daí amarra no carro de drift do meu amigo, que ele é profissional, ele sabe fazer drift a pista inteira, de boa. E aí, vai atrás. Amarrado. Tu vai fazer isso? É, é um desafio, não é? Agora, se é um desafio insano, eu não sei. Bom, rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse desafio que eu lancei aqui pra Carol. Será que ela tem coragem? Será que eu teria coragem de, tipo, ir lá na pista de drift, amarrar o batimóvel atrás do carro do Bruno Barr, tá ligado? E fazer drift, mano. Acho que tem que ser meio louco pra fazer isso, né? Mas nada impede a gente de tentar, de repente, fazer alguma coisa desse tipo. Bom, deixa eu perguntar pra ela aqui. O que você achou da casa? Gente, a casa é muito, muito linda. E o que você achou do rolê de mini-moto? Eu gostei também, então eu vou confessar, amei. Só que... Loucura, né? Loucura. O pessoal ficaram tudo olhando pra nós, gente. Parou tudo na praia, né? Não, mas ainda bem que você representou, porque se você não sobe, eu ia ficar com muita vergonha, né? Tu ia? Lógico que eu ia. Sozinho, né? Eu ia ficar com vergonha. Tem que ter dois, né? Tá doido. Bom, vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Vou aproveitar um pouco aqui essa casa linda, maravilhosa, fresquinha. Olha aqui, uma luzinha aqui, piscininha. Agora, o que eu vou fazer aqui é dar um pulo e comenta aí o que vocês acham que eu devo mais gravar aqui na praia, que eu vou estar de olho aí em todos os comentários. Beleza? Por hoje é só. Muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho